. Não coloca dúvida! Vamos lá pra cima lá e vamos pegar esses caras o tempo todo em cima lá! Não deixa esse cara respirar! Se xinga! Agora se alguém dos caras vier falar, opa! É por mim essa porra! Entra na frente do seu companheiro e vai pra dentro dos caras! Vai ter que chegar lá e ter que lutar pra caralho! Vai, vai, vai! Hoje é dia de ponte preta e esporte aqui no estádio Moisés Bucarelli O jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Boa sorte e bom jogo pra todo mundo! O jogo é pra quem acredita ali em! Vamos acreditar que é possível! Vai, salta e vai! Salta e vai! Vamos, vamos! É possível! Vamos, vamos! Focado no jogo! Vai! Concentra e vamos! Deixar tudo lá dentro! Vamos! 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 É, eu tenho uma especialidade que os meus companheiros falam, que é o cruzamento. E eu fui feliz no cruzamento com o Pablo ali e muito feliz por ele ter feito esse gol e ajudado a nossa equipe também. Vamos! O futebol tem certas circunstâncias, acabamos ficando com a menos, tomamos o gol. Mas eu acho que o time está tentado ter parabéns pelo segundo tempo por ter conseguido segurar o resultado, que não era o que a gente queria, mas devido às circunstâncias do jogo, acho que foi bom. O diferente é isso, o que vocês fizeram hoje. Com dedicação, com união, um correndo pelo outro. Que valeu a entrega do time também, né? Nosso time está bem trabalhado, muito feliz com a atuação de todo mundo. E a gente, com menos um, a gente conseguiu suportar o jogo. Conseguiu esse ponto importante, que na minha opinião é muito importante que a gente estava com menos um. E muito feliz pela minha atuação, por ajudar a equipe com assistência. E vamos por mais, vamos sair dessa situação, se Deus quiser. E aí ınız